Oiê, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, você é nova aqui no canal. Eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. E a dica de hoje, minha amiga, é muito legal e você pode ganhar aquela graninha essa no final do mês, tão sonhada, não é mesmo? Porque o intuito do canal é isso, te ensinar peças vendáveis pra você fazer, vender e ganhar o dinheiro no final do mês. E a dica de hoje é essas xuxinhas aqui, ó, de tecido. Você que tem aí muitos retalhos e não sabe o que fazer com esses retalhos, olha aqui, olha o que você pode fazer. Várias dessas aqui, vendendo um precinho bem camarada, um precinho justo, onde você pode fazer vários e ganhar um dinheiro rápido, bem rápido mesmo. Olha, é muito fácil de fazer, é um... vai ser o vídeo do hashtag de Casadeb, que é aquele vídeo rápido, tá bom? Então, vamos parar de falar e vamos ao passo a passo. Só que antes do passo a passo, eu quero que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, porque eu acho que você já tá perdendo tempo, então já vai lá agora, clica lá no inscreva-se e no sininho pra ativar as notificações, pra você não perder nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo no canal. E tudo ideias pra você fazer e vender. Isso mesmo, faça e venda, que é um curto do canal, não se esqueça. Bom, e outra coisa, você que é artesã, você é artesão e tem problemas de vender os seus produtos pela internet e você quer vender os seus produtos pela internet e não sabe como, eu tenho uma dica muito legal pra você, só que eu vou dar essa dica lá no final do vídeo, depois do passo a passo, depois que você aprender, tá bom? Então, tenha um compromisso comigo e eu te espero lá no final do vídeo. Agora sim, vamos ao passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje. Vamos precisar de um tecidinho 30 cm por 9 e outro de 50 cm por 9. E também, um pedacinho de elástico de 20 cm, ok? Bom, pra início, vamos começar com o pedaço menor. Vamos colocar direito com direito, dobrar assim, tá vendo? Direito com direito. E vamos cortar a pontinha, arredondar um dos lados da pontinha, como eu estou fazendo no vídeo, ó. A mão livre mesmo, tá vendo? É só você arredondar essa pontinha. Aí, vamos dobrar, achar o meio. Bem, tá vendo? Coloca bem certinho, pra gente cortar o outro lado igual. Ó, agora você vai cortar em volta daquele mesmo corte, tá bom? E vai ficar assim. Agora, se você tiver máquina, vamos fazer uma costura, tá vendo? E deixar uns 5 cm de espaço no meio. Se você não tiver máquina, pode ser com cola. Cola quente, cola instantânea, cola pra tecido, enfim. Como eu tenho máquina aqui, eu costurei, tá vendo? E deixei esse espacinho. E você também pode costurar a mão, se você souber, tá bom? Fica a seu critério. Deixando esse espacinho pra gente desvirar o tecido, como eu estou fazendo, tá bom? Então, vamos lá. Desvirando. Desvirei de um lado. É bom você ter... Eu uso sempre uma agulha de tricô, ou uma tesoura, um cabo de pincel, o que você tiver aí pra desvirar. Tá? Feito isso, agora nós vamos costurar esse vãozinho que ficou aberto, tá vendo? Ou você vai colar, o jeito que você fizer aí, tá bom? E vai ficar assim. Agora, vamos reservar. E vamos fazer o mesmo... A mesma coisa com o tecido maior. Direito com direito, vamos dobrar. E vamos costurar agora toda a extensão do tecido, tá? Toda ela, menos as laterais. Mas, ali, você vai custar todinha ela. Sem deixar abertura, porque vai ficar as aberturas nas pontas, tá vendo? Então, é isso. Você costurando, agora vamos também desvirar, ok? Se você já está gostando da ideia, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e ative o sininho. Bom, já desviramos, tá vendo? Agora, vamos passar o elástico. Isso é muito simples. Se você não tiver um passo elástico, você pode usar também um grampo. O que você tiver aí, tá? E vamos passar o elástico. E agora, vamos dar dois nós bem dados, tá? Pra não escapar. Como eu estou fazendo. Dois nós bem dados, bem fortinho. Puxa bem, tá? Pra não ter o problema de escapar. Pronto. Agora, o que vamos fazer? Vamos dobrar essas duas pontinhas pra dentro, tá vendo? Os dois ladinhos, você vai dobrar um pedacinho pra dentro, mais ou menos um meio centímetro, um centímetro, tá bom? E vamos unir essas duas partezinhas. Colocar uma dentro da outra e passar uma costura. Se você colou, você também vai colar. Se você fez com costura, costura. Se você fez com colagem, colagem, tá bom? Eu, como fiz com a costura, vou passar a costura aqui. Ok? Está praticamente pronta a nossa xuxinha, tá vendo? Já passei a costura. Agora, o que vamos fazer? Vamos pegar aquele pedacinho que nós costuramos e desviramos e vamos fazer o lacinho. Vamos colocar em volta e dar um nó. Aí, você mede direitinho, tá? Pra não ficar torto. Faz bem onde a gente fez a costura, pra não ficar aparecendo. E fazer um nó. Tentar fazer o nó mais bonitinho possível. Tá vendo? E já está pronto a nossa xuxinha. Você vai poder fazer de várias cores e vender por um precinho bem camarada. E ganhar aquela graninha extra no final do mês, tão desejada. E eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê. Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Pois é, fácil, né? Pô, se é fácil. Não tem coisa mais fácil que você fazer isso aqui. Não tem coisa mais fácil que você fazer uma graninha rapidinha fazendo isso aqui, minha amiga. Por favor, vamos lá, arrega essa manguinha. Vamos se coçar. Vamos, sabe, usar os retalhos que você tem aí nos seus armários, jogado. E olha aqui, fazer uma graninha. Vamos, 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 vamos se mexer. Vamos correr atrás do prejuízo. O meu canal, eu criei esse canal pra te ajudar, minha amiga. Porque eu já estive ali onde você está. Pensando, gente, eu preciso ganhar dinheiro. O que eu vou fazer? E eu achei algumas ideias e comecei a correr atrás. Fiz vários treinamentos, vários cursos. Onde hoje eu trabalho em casa, eu tenho meu negócio próprio. Eu faço a hora que eu quero. Enfim, e eu tenho certeza que você quer isso pra você. Então, eu tô aqui pra isso. Pra te ajudar, entendeu? E eu tenho várias sugestões. Eu tenho várias dicas, várias técnicas que eu trago aqui pro canal. Pra você fazer essas peças e vender, tá bom? E também, a dica que eu tenho, que eu falei lá no início do vídeo, pra você artesão, pra você artesã, que faz as suas peças e tem dificuldade de vender e quer vender pela internet porque já tá saturada na sua cidade, ou enfim, você não consegue vender pessoalmente e quer vender pela internet. Acabou seus problemas, porque eu tenho dicas incríveis pra você, tá? E hoje eu vou dar uma delas, que é, porque eu tenho várias, tá? E eu tenho tudo escrito aqui, tudo descrito aqui, os links de várias dicas pra você. É só você dar uma viajadinha aqui na descrição do meu vídeo, que você vai ver, tá? Mas hoje eu tenho uma das principais dicas que eu tenho pra te dar, que é você vender pelo WhatsApp. Que você tem um celular, qualquer um hoje em dia tem um celular. Tem o WhatsApp e tem a internet em mãos e não sabe usar. Tem a puta de uma ferramenta como essa e não sabe usar e não sabe vender pela internet, pelo celular, que é mais incrível ainda, tá? E esse treinamento vai te ensinar tudo, vai te ensinar as funções do WhatsApp, Vai te ensinar você a criar listas e transmissões, vai te ajudar a criar grupos E, além do mais, você vai aprender a capturar, a trazer, a obter muitos clientes para o seu WhatsApp. Que é o mais importante, não é? Então, você vai ter esse treinamento. Tudo isso, técnicas, estratégias, muita coisa. Esse treinamento é completíssimo e eu te garanto, tá? Eu estou te indicando e eu dou a minha palavra pra você. Porque ele é 100% seguro, ele vai te dar 7 dias de garantia. Se você não gostar do treinamento durante esses 7 dias, você vai ter seu dinheiro de volta sem burocracia nenhuma, tá? E eu te dou a certeza porque eu já comprei treinamentos que eu não gostei e eu tive meu dinheiro de volta, tá? Eu te dou a certeza porque é 100% seguro. E, além do mais, tem bônus incríveis nesse treinamento que você não faz ideia dos bônus que tem. Que você vai aprender coisas, coisas e muitas coisas. E vale a pena, tá? Vale a pena. E, com isso, você vai poder ter vários clientes em qualquer lugar do Brasil. Já pensou? É só você aprender como usar. E eu estou te dando a dica, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, vai no site, tira todas as suas dúvidas, todas as informações. E eu vou deixar os meus contatos também aqui, as minhas redes sociais, os meus contatos, enfim. Tá tudo aqui, o meu WhatsApp. Se você tiver dúvida, escreva aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder, tá bom, minha amiga? Então, vamos lá, pôr a mão na massa, correr atrás, porque nada cai do céu, tá bom? E eu te espero no próximo vídeo. Beijinhos, tchau!